Atenção 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 Pra fazer o que eu faço, se ligar o momento Todo mundo vai dançando, a nova onda do momento Esse é o palo branco, a rocha branca do Brasil Atenção das palo frequeiras Preparam pro vacilo, palo branco, hein? Vem no meio, vem a passão Mão direita, a mente, mão esquerda também Colocando de vela louca agora Vem no meio, vem, 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 vem E o programa com feronato é o 0105-923-9841 L&L Produções! Caralho! Mexe, mexe, e agora 10, agora 10